Música Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Entre a estreita estrada que conduz ao Monte Sião, ao lado da Basílica da Dormição de Maria, surge o Cenáculo, lugar onde os discípulos preparavam a Páscoa e onde 50 dias depois se reuniram. Ainda aqui, neste mesmo lugar, se celebra a memória da vinda do Espírito Santo. A quinta-feira santa e o dia de Pentecostes são os únicos dias em que os frades da custódia da Terra Santa recebem uma permissão oficial para entrarem. Neste lugar onde a história é complicada, mas a tradição é muito antiga. Santo Epifânio escreve que quando Adriano visitou a Palestina, encontrou Jerusalém como havia deixado Tito após destruí-la, excetuando algumas poucas casas, entre elas a pequena igreja erguida sobre o lugar onde os apóstolos viveram o Pentecostes. Também a peregrina Egeria descreve a liturgia que era celebrada na igreja sobre Monte Sião, recordando o acontecimento importante que ali ocorreu. Destruído pelos persas em 614 e devastado em seguida pelos muçulmanos, o lugar foi reedificado pelos cruzados. Estabeleceram aqui o seu primeiro convento e foram forçados a abandoná-lo em 1551 durante o domínio muçulmano. O lugar da última ceia foi assim convertido em uma mesquita e os cristãos tiveram acesso negado ao local. Em 1967, as autoridades israelenses autorizaram o acesso aos cristãos. Este também é um lugar sagrado para os judeus, pois na sala inferior se encontra a tumba de Davi. O cenáculo acolhe todos os dias muitos peregrinos vindos de todo o mundo, assim como também cristãos locais, muitas línguas e uma forte expressão de fé, onde todos de algum modo se entendem. Na penumbra desta sala podemos nos aconchegar e fazer memória do dom do Espírito Santo, esta chama viva. Quanto amor, quanto bem a partir daqui do cenáculo, quanta caridade saiu daqui. Daqui parte a igreja, animada pelo sopro vital do Espírito Santo. E do sofrimento vital do Espírito Santo.